E aí Estou. São Presidente. Estive a ver, e já pus no site conforme pediu, já está pronto, vai ter agora. Agora, estive a ver o relatório. Epá, ali há uma coisa complicada. Aquele cabrão de drago, o Paulino, sabe quem é? Sim, sim. O gajo escreve que viu a história da camisola. A camisola. Quem é que ele viu? Mas é o que ele escreve, Presidente. Pois, está bem. Agora, Presidente, das duas uma. Ou se arranja alguém que chega ao pé do gajo se o gajo vai dizer que não viu, mas que lhe foi o contrário? Ou se o gajo mantém-me estar no relatório? No mínimo uma semana. No mínimo. No mínimo, mas no caso dele, o Paulino Braga. É assim, aquilo dá no mínimo mês. Quem se dá bem com ele é o José Mário. Ah, Presidente. O que é que eu falo com ele? Ou falo-se amanhã quando for lá? Eu falo com o José Mário. Eu falo com o Valentim. Com quem? Com o Valentim, não? Não. O relatório, o segundo relatório, diz que vagamente que não viu nada e que foi só o o Valentim, que lhe contou tudo o que ele escreveu. Portanto, melhor que isto, é impossível. É impossível. Está bem. Mais do que isto? Ótimo. Foi bom. Só que eu não podia andar à frente daquela gente toda que estava lá, não? Nada, nada. Não calcula, não é? Nada. Com o relatório limpa tudo completamente. Ok? Exatamente isso. Claro que o gajo vai ser sacrificado, pá. Se calhar vai ter que me dar a mão. Mas também o gajo foi um filho da puta. Este é o primeiro, portanto, tu isto, não é? Claro. Ok, foi ótimo. O homem não lhe disse nada? Não, não. Não lhe disse nada. Então significa que a reação não foi mal recebida, não é? Pois não. Isto pode também não ser nada até agora. O que disserem não é connosco, que a gente não se conhece. Sim, mas isto mata tudo completamente. Claro, claro. Isto mata tudo. Ok? Tá, um abraço. Tchau, man. Tchau.